Então galera, esse é o início da trilha. Aqui a trilha é formada, tem 10 praias em toda a trilha, porém essas praias só tem acesso realmente pela mata e pela trilha. Então são consideradas praias secretas aqui da coceira de Zimbros. E aqui já no início, já logo no começo, tem uma faixinha de areia, mas logo mais a gente vai chegar na praia do Cardoso, aí tem a praia triste, e a gente vai estar mostrando pra vocês, beleza? O nosso, vamos na praia triste e vamos também na cachoeira da praia triste pra vocês acompanharem conosco aí no canal, beleza? Vamos que vamos, e é isso aí. Lembrando né pessoal, curte esse vídeo, manda pros amigos, se inscreve no canal que a gente vai trazer bastante coisas legais pra vocês. É isso aí, dá aquela forcinha, já dá, bota o dedo no like, né? Zéus, vem cá. Manda pra todo mundo aí. Fala pra eles, bota o dedo no like. Isso, ó, bota o dedo no like galera, se inscreve aí, e dá essa forcinha pra nós. Vamos que vamos. Vamos seguir na trilha então, se não, vai ficar tarde, né? A gente veio à tarde hoje. Todo mundo sabe que em Santa Catarina teve muitos dias de chuva, então realmente não deu pra sair nessa semana passada, essa semana, tava bastante chuva, então, nossas praias, nossas trilhas, teve que dar uma esperada um pouquinho. Mas vamos seguindo agora, e vamos que vamos. Eu tenho uma foto com meu pai aqui desse balanço. Será que eu me abalanco ali ou não? Hum, não sei. Eu acho que eu vou. Aproveitamos hoje pra trazer o doguinho, fazer um exercício também. Todos esses dias de chuva aí, ele tava lá preso lá em casa. Não é? É isso aí. Quem que não tava na destinência de uma trilha? Então a primeira praia da trilha aqui, das 10, é a praia do Cardoso. Já estamos chegando logo em seguida e já chegamos. Vocês podem seguir caminhos diferentes, mas sempre eu vou se encontrar, viu? Galera, como vocês podem ver, tem duas entradas. Aqui vem pela praia ali, que já é um caminho um pouquinho mais fechado, e tem também a entrada principal. Mas hoje a entrada principal tava fechada, provavelmente eles só abrem na temporada, tá? Pode ser também por causa da chuva, né? Que choveu bastante. Aí esse caminho aqui é o caminho principal, digamos assim, que é o mais aberto, né? E a gente veio pela trilha aqui, assim, que também não é uma trilha um pouquinho mais fechada, mas também é bem tranquilo, bem aberto. Bem limpo, né? Pra quem tá acostumado a fazer trilha, é bem tranquilo. Beleza? Então a gente já tá chegando quase na praia do Cardoso. É a primeira praia das 10, da Costeira de Zimbros. Hoje... Vem, Zéus! Deu uma amenizada, não tem aquele sol, tem nublado. É, vai me trocar, vai me trocar, né? Mas a gente não podia perder a oportunidade de fazer uma trilha, porque a gente já tava sentindo falta já. Falta, né? É, não tem como não sentir falta desse ar livre. Calmaria, olha só. Só o barulho dos pássaros, do mar. Viste em alguns lugares que não dá pra levar cachorro, então nem sempre os Zéus vêm juntos, mas quando dá a gente traz ele, ele fica pra passeio. Ele adora, né? Olha, aqui é a Praia do Cardoso. Ó, galera, aqui é a Praia do Cardoso. Como vocês podem ver, tem bastante lixo na beira da praia. Muito por conta das chuvas, né? Daí os rios levam pro mar e o mar vai despejando em alguns lugares, né? E como vocês podem ver, tá bem suja a praia aqui. Mas essa aqui é a Praia do Cardoso. É uma das primeiras praias ali da trilha de Zimbros. Então, pessoal, como é muito recente as chuvas, então ainda não deu tempo do município fazer a limpeza, tá? Mas eles fazem a limpeza da praia. E provavelmente quando você vir conhecer vai estar linda, como ela sempre foi. Até por conta da chuva, né? Choveu muito, então tem que parar em algum lugar. Vamos seguindo, então? Pegar o cajado, né? Sem cajado não é trilheiro. Fala, galera. Então, como eu falei, são 10 praias. Praia do Cardoso a gente já mostrou pra vocês. Agora a gente vai mostrar a Praia do Basílio. Aqui nessa entradinha. É bem pequenininha, mas é a segunda praia. A gente consegue identificar na trilha. Primeira do Cardoso, a segunda do Basílio. Vamos que vamos. Então aqui, ó. Então, galera, então, ó. Essa é a Praia do Basílio. Bem curtinha, a faixa de areia, ó. Aqui já tá mais limpa. E as outras, ó, que é do Cardoso. Olha o teu patinho! Maravilhoso, né? Só usa aqui pra pescar também isso. A campa lá em cima. Da Praia do Basílio. Da Praia do Basílio também. E é isso aí. Essa é a... Passa o dia com a família, né? Essa é a Praia do Basílio. Vamos seguindo. Começamos a chegar na cachoeira ainda hoje. Tá chegando na Lagoa. A gente mostrou lá no começo só o início dela. E agora a gente vai entender por que ela se chama Praia da Lagoa. Espera, Zé. Então, galera, é por isso que ela se chama Praia da Lagoa. Possui uma lagoa maravilhosa um pouquinho antes da praia. Vamos, Zé. Olha só. Olha que lugar lindo, pessoal. Aqui já tá mais limpa a água, né? Como vocês podem ver. Essa aqui é a famosa Lagoa da Praia da Lagoa. E é por isso que a praia tem esse nome. Porque tem essa lagoa maravilhosa aqui. No início dela. Infelizmente, tá um pouco sujo, né? Dentro das partes de Santa Catarina. Mas sem isso, o lugar é simplesmente lindo, né? De qualquer forma, ainda é maravilhoso. Aqui, ó. A gente vai mostrar pra vocês a próxima praia mais esperada, né? Isso, galera. A próxima é a Praia Triste. Aí, chegando na Praia Triste, a gente vai fazer a cachoeira da Praia Triste. Pega aqui a plaquinha. Olha, então a próxima agora é o nosso destino da Praia Triste. E daí, chegando lá, a gente vai contar o porquê que essa praia possui esse nome. Vamos lá? Vamos? Olá, galera. Então, nós estamos chegando na Praia Triste. Eita, cuidado. Já vai se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Porque a Janeneia Triste vai cair aqui. Quase, quase. Por conta da tua inscrição, que tu vai se inscrever agora. Você vai cair agora no nosso canal de se inscrever. Vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela pausinha. Vai lá, agora. Se inscreve. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E já compartilha. Isso aí. Manda pra família, pro avô, pra sogra. Vem, convida a sogra. Vem aqui no meio do mato e se manda correndo e deixa ela sozinha. Tua sogra vai assistir isso? Vamos ver se a minha sogra vai assistir isso. Tá longe? Aqui acho que deve ser um picozinho pra olhar ali de cima, né? Pode ser? Ai, que visão linda. Aqui acho que vai pra cachoeira. Olha essa visão daqui, pessoal. Olha que lugar mais lindo aí. Eu acho que a cachoeira é a praia lá naquelas pedras, eu acredito. A próxima é a praia lá naquelas pedra. A gente tá pra nós seguindo. Acho que não deu tanto. Ei, vamos por aí? Acho que nós vamos nos encontrar ali na frente. Não vamos não. Vamos sim. Tem mulher aí, Gia? Não, vamos nos encontrar aí sim. Se tiver mulher aí, o bicho vai pegar, hein? Não tem mulher aqui. Só tem natureza. Vamos ver se nós encontramos uma mulherada. É pra nós nos encontrar aqui já. Eita, mas acho que não desce não. Depois a gente se joga nesse morro aí. O que foi? Caiu? Quase. Deus, espera. Vamos descer aqui, meu. A gente vai, Gia. Será? Vamos perder essas mulheradas. Cadê elas? Olha lá, elas vão ser lá embaixo, eu acho. Tem que voltar. Aí tem um carreiro, ó. Acho que elas vão sair aqui. Vida! 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 Não, eu tenho que voltar. Ele tem uma casa. Ele tem uma casa. Cuidado. Vida! E vamos correr lá, voltar a buscar elas. É que vocês estão. Tão aí? Cadê? Que susto. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oi, e aqui? Parecia que você me aperta, assim, no canal e não está só no meio. Ei, e aqui é bem de boa. Bem de boa mesmo. Bem limpo. Vai, galera. Chamo elas. Menos mal. Que susto. Aqui não. Ali não, não está. Muito mapa fechado. Aqui, amor. Aqui, ó. Vai ter que estar atrás. Pra cá, ó. Cuidado. E, ó, vem na minha direção. Quase. Não sei. Fica, Deus. Fica. Amor, vem. Me dá a mão aqui. Deixa ele filmar. Abandonaram a gente. Coisa. Merda. Olha aqui, que moleta. Tentamos se livrar das manhã, mas não foi dessa vez. Eu não acredito. Meu Deus do céu. A gente via pelo barro escorregando. A gente escorregou umas quatro vezes, quase caiu. Conta aí a história de vocês. Era um barranco, assim, ó, enorme. A gente olhava pra cima e era só barranco. E a gente tem que passar no meio. Graças a Deus a chama mulherada. Pessoal, em trilha. Veja como é viver na selva. Em trilha, não se separem. Tá agadilhado. Coitado, cachorro, Gia. O quê? Pega ele no colo. Pegar no colo por quê? Ali, ó. Por isso que é triste, viu? Tá bem feia a coisa aqui. Bastante... Aqui, ó. Coitado, cachorro. Gente. Como é que ele vai passar ali no cima, gente? Ah, no cadastro. Já amarra. O câmera vem, vai e filmou nóis. Vem cá, Jelso. Cuidado. Pega esse cachorro, Gia. Você tá certo que é esse lugar mesmo? Vem cá. Eita. Vai dar tromba, hein? Não vai dar, não. Vai. Ixi. Pega e vai correndo, Vídeo. Ah, vai correndo. Como é que eu vou me equilibrar? Olha o iPhonezinho aqui, ó. Espera aí. Ah, eu não acredito. É de jogar. Ah, não vai dar com ele aqui. Espera, Vida. Ele vai ter que ir nadando. Vai. Vai me dar uma mão. Joga o cachorro. Vai, Jelso, vai. Não, Vida, vai machucar ele. Ele vai cair ali, ele vai se ralar todo. Vem aqui. Segura aqui. Ele tá machucado. Segura. Vamos, Jelso. Vamos, Jelso, vamos. Vamos ver se ele vem. Vem, Jelso. Vai, cara. E a gente aqui. Vem. Aê, garoto. Parabéns. Espera. Cara, que emoção eu vou passar ali, hein? Merece. Ai! Jelso. Vai. Vai lá. Que cachorro maluco. Galera, ó. Pra vocês verem o pé que a gente passa, eu vou fazer o vídeo pra vocês. Por isso, não deixe de se inscrever nesse canal. Se vocês não se inscrever depois dessa aí, olha, foi sofrido, tá? Meu Deus do céu. Hoje foi do hora aventureira, hein? Vai. Ó, uma cobra. Uma cobra, Vida. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Galera, essa então é a praia triste. Essa? Essa é a praia triste. Agora, essa é a quarta praia, e foi sofrida pra chegar aqui, hein? Até o cachorro se molhou. Então, Então, para quem não sabe, essa praia tem esse nome, porque antigamente os barcos navis atracavam aqui, os barcos de escravos. Então, todo o comércio era feito por aqui, por isso ficou o nome de Praia Triste, por conta dessa história aí. Porém, a Praia de Triste não tem nada. Infelizmente, são as atitudes que não cabem mais nos dias de hoje, que acabaram dando esse nome a essa praia. Mas é uma praia linda, maravilhosa, e ficou marcada por esse nome, porém, já passou, claro que tem que ser sempre lembrada para que não ocorra novamente. Mas é por isso, então, que a praia se chama Praia Triste, porque aqui tinha muito comércio de escravos, os navios atracavam aqui nessa praia para fazer o desembarco de escravos. Beleza? Mas chega de tristeza. A gente vai encerrar por aqui a trilha da costa de Zimbros, com essas quatro praias, como eu falei no início, ali são dez praias, porém, hoje a gente só fez quatro. Como vocês viram, todas as praias estão bastante sujas, com os dejetos que o mar trouxe, mas é por conta das fortes chuvas que estão ocorrendo aqui na região de Santa Catarina. E o rio acaba levando para o mar, que acaba trazendo de volta para as praias, tá? Mas normalmente não é assim. Depois é limpo, né? É. As prefeituras é limpo. Mas então tá, a gente queria agradecer, já curta e compartilha, deixa o like, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. E logo mais a gente vai fazer a trilha da cachoeira.